Nós temos o problema do culto à eterna alegria, que é algo muito presente no hábito, e é curioso isso, é um estudo sociológico e antropológico que se eu fosse sociólogo, antropólogo, eu faria. Eu faria um livro sobre self. Porque o tempo inteiro as pessoas estão, olha onde eu estou, olha com quem eu estou. Olha onde eu estou almoçando o domingo, olha que legal a praia aqui, sempre com um sorriso, sempre de bem com a vida, exaltando o triunfo de ser alguém sempre sorrindo, sempre feliz, sempre alegre. Fake news. Fake news. Porque aqui eu escolho quem eu quero como amigo, aqui eu bloqueio os chatos, aqui eu navego só onde eu quiser, onde eu não quiser não faz parte do meu mundo. O mundo real não é assim. O mundo real eu tenho que aprender a lidar com constrangimento, com bullying, perseguição, injustiça, apelidos que eu não gosto, etc, etc, etc. Tudo isso, portanto, constitui um aprendizado espiritual. Que eu me boicoto espiritualmente segregando e selecionando onde eu quero ir, com quem eu quero estar por perto. Está dando para entender? Vejam como a modernidade subtrai exercícios de aproximação, de abordagem. Em relação ao próximo que sofre, quem está em sofrimento, que é o objeto, é a matéria-prima da caridade. Como ajudar o próximo? Quais são os talentos, ou as habilidades específicas que a gente precisa, enquanto espírita, enquanto cristão, enquanto ser humano do bem, desenvolver, para perceber, um, quem está em sofrimento? Dois, como abordar essa pessoa sem feri-la na sua autoestima? Com algum cuidado? Uma abordagem amorosa e respeitosa? Como é que se faz isso com aplicativo? Veja, mais uma vez, eu não quero estigmatizar a modernidade, eu estou trazendo questões do dia a dia que remetem à evolução espiritual. Evolução espiritual.